A resenha será a respeito da fragança feminina do boticário, o africanismo. Esse perfume foi lançado em 2016 e infelizmente ele foi descontinuado para variar um pouco. Mas você poderá ainda encontrar, sabe por quê? Porque em algumas lojas ainda há no estoque. Esse perfume mesmo eu comprei ano passado quando eu estava em São Paulo e foi assim meio que por acaso. Quando eu me desesperei, estava lá o make de africanismo e assim ainda existia, se eu não me engano, acho que uns 5 perfumes. Então foi um verdadeiro achado. Então se você procurar, eu acredito que você ainda poderá encontrar, tá? Um perfume que vale a pena se o boticário trazer novamente. Eu acredito que muitas pessoas iriam agradecer. Não apenas o africanismo, mas tantas outras fragrâncias, né? Pois bem, então hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito desse perfume. Como eu já falei anteriormente, ele foi lançado em 2016. Ele é um Floriental. Ele é um perfume que ele traz pra mim uma sensação muito gostosa e muito, digamos assim, boa. Porque ele é um perfume alegre. Ele é um perfume divertido. É uma fragrância super elegante, super sofisticada. Um perfume que passei por todas as estações do ano. E o melhor de tudo, um verdadeiro coringa. Porque ele traz também, assim, esse toque de sofisticação. Então você poderá usar em um momento formal, mais elegante. Mas também no teu cotidiano, né? Nas tuas atividades. Então, passeios, trabalho, academia até. Então, uma fragrância coringa mesmo. Então, eu penso que o boticário deveria, assim, repensar e trazer algumas fragrâncias. Dentre elas, esse aqui. Saída. Frutas tropicais, curcuma, cardomomo e açafrão. Notas de coração, íris, peônia, noz moscada e pimenta preta. E as notas de base, âmbar, árvore de ébodo e alnice. Quando você borrifa a fragrância na pele, você já percebe, logo de imediato, um aroma um pouquinho mais fresco. Mas, assim, sutilmente, certo? Ele não é tão refrescante assim, não. Porque você já percebe, assim, de imediato, justamente, esse aroma um pouquinho mais picante, mais especiado. Então, é uma abertura, já assim, poderosa, bem intensa. Nós temos aí o cardomomo, nós temos curcuma, pimenta, enfim. Então, é uma saída que apresenta esse toquezinho mais cítrico, né, por conta das frutas tropicais. Mas, o que realmente prevalece nesse instante são as especiarias. E ela se faz, por exemplo, por toda a evolução da fragrância. Não perde a força, não, tá? E, por fim, vem uma base um pouco mais doce, mais cremosa, quente. Então, assim, o que realmente passa pra mim é um aroma quente, doce, especiado, que me agrada profundamente. Lógico que eu não, assim, não recomendo você comprar as escuras, certo? Antes, sinta o perfume na pele. Até porque ele foge um pouquinho, né, da lógica, assim, do boticário. Ele traz um aroma um pouco mais diferenciado, mais especiado. Mas, acredite, é um perfume muito gostoso e viciante. Uma fragrância que apresenta essas notas especiadas muito bem trabalhadas. Nenhuma sobressai perante as outras. Pelo contrário, há uma harmonia, há um equilíbrio. Então, tá aí o meu convite pra você conhecer o africanismo. A acaxi, ela é toda trabalhada. Tem várias nuances de cores. Tem esses detalhes aqui. Make B Africanismo. É um perfume de 70 ml. Desodorante Colônia. Aqui, algumas informações a respeito da fragrância. Aqui diz assim. Inspirada na vivacidade e nas cores vibrantes da moda africana. Make B Africanismo combina notas de frutas tropicais com ingredientes únicos e sofisticados que traduzem a tendência olfativa da estação. Então, está aqui a caixinha do perfume. Eu espero que esteja focalizando. Pois bem, aqui está o frasco muito bonito. Ele segue aquele padrão dos anteriores. Então, ele é todo preto. Tem essas cores aqui ao fundo. Africaníssima, boticária. Tem essa pedrinha aqui. E aqui, você vai perceber que há uns desenhos muito bonitos também. É um perfume que vale a pena, certo? Você ter na coleção, você sentir na pele. Eu acredito que você vai realmente se encantar pelo aroma. É uma fragrância que não fica atrás de um perfume importado. Então, isso mostra como a perfumaria nacional tem força, tem potência. Então, eu penso que o Boticário, assim como a Natura, a Jequiti e a Marrogui, são marcas que devem ser valorizadas e conhecidas por nós. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Deixo para você um abraço super carinhoso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.